Fala galera! Beleza? Bom, depois de muito tempo sem fazer novos vídeos, eu voltei, porque eu estava em uma correria, meio sem tempo, para poder sentar e preparar direitinho os vídeos para vocês, mas voltei. E esse é o nosso último vídeo dessa série de games com SDL e OpenGL, pelo menos por enquanto. O cronograma que eu montei foi até esse vídeo. Nesse último vídeo a gente vai ver sobre a biblioteca SDL e Made, que é para poder usar a imagem no nosso jogo. Ao invés daquele quadrado sem graça, a gente vai usar uma imagem PNG de preferência, sem o fundo, fundo transparente, para ficar uma coisa mais bacana. Certo? Então, mão na massa. Bora lá! A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser baixar a biblioteca SDL e Made para poder fazer as configurações aqui no Windows e depois no Linux, como a gente já fez. Então, chegando lá no Google, vocês vão digitar SDL e Made. Certo? Já aparece de cara aqui o lugar que a gente tem que baixar. Como eu estou fazendo com 1.2, já tenho 2.0, como eu disse, mas os meus projetos deram certo com a 1.2. Então, eu estou fazendo com 1.2 para passar para vocês o que dá certinho sem problema. Então, o que não impede vocês de baixarem a 2.0 e também tentar desembolar. E isso vai de cada um. Bom, entramos aqui no site. Então, vocês vão lá embaixo, na parte do Windows. E vão baixar esse último arquivo aqui, ó. SDL e Made, devel, tananã, vc, .zip, 1.2. Certo? Beleza. Depois de baixar o arquivo, como eu já tenho o meu aqui, eu não vou precisar baixar. Vocês vão abrir a pasta dele. E vão ter que abrir também a pasta do SDL nossa, que a gente tinha deixado aqui no nosso trabalho. Bom, no meu caso, né? E agora a gente vai fazer umas cópias de arquivos para dentro do nosso SDL. Então, vamos lá. No SDL e Made, vocês vão abrir aqui e vir na parte do Include. Vocês viram que tem duas pastinhas aqui dentro. A gente escolhe Include. Vamos copiar esse arquivo de Include aqui. Copiar para dentro do nosso SDL. Dentro de Include também. SDL novamente. Aqui dentro dos Includes vocês vão colar. Beleza. Colou o arquivo. Agora a gente volta lá na parte inicial. Aqui agora a gente vai vir na parte do Libre. Aqui no meu CodeBlocks, ele é o 32 bits. Então, eu vou entrar na parte do x86. Aqui dentro eu vou ter que copiar esse arquivozinho aqui, ó. SDL e Made.Libre. Então, vocês fazem o mesmo passo. Agora na nossa pasta do SDL. Volta. Volta de novo. E a gente vai vir aqui dentro de Libre. E colar o SDL aqui dentro. Certo? Ok. Colamos o SDL e Libre. Agora a gente volta na nossa pasta do SDL e Made. E vamos pegar agora as DLLs. Certo? Então, a gente vai copiar todas as DLLs. DLL, DLL, DLL e DLL. Vamos copiar todas. Copiar. Vamos na nossa pasta de novo. Do SDL. E vem aqui dentro de BIM. Entra em BIM. E colar. Beleza. Colando todas as DLLs. Então, depois de ter feito todas as cópias de arquivos que a gente precisava. A gente pode fechar aqui. Fechar aqui. E agora vamos para a parte importante realmente do nosso trabalho. Que vai ser no CodeBlocks. Então, vamos abrir o CodeBlocks aqui. Meu já está aberto para adiantar. E agora a gente vai criar um novo projeto. Só para ver os testes da nossa biblioteca. Vamos criar um projeto em branco aqui. E go. Ok. Pode ir. O nosso projeto vai ser test. Image. Certo? Brunitinho. Beleza. Ok. Criou o nosso projeto. Aqui dentro. A gente vai inserir um arquivo. Vamos ver. Empty File. Criou assim. Aqui eu vou chamar de main. Ponto CP. Como sempre. Double Grease. Ok. Beleza. Fechou. Nosso arquivo está inserido. Agora a gente vai criar um programinha bem simplesinho. Só que antes disso a gente vai colocar nossos arquivos dentro do nosso linker. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser clicar com direito aqui em cima de teste. Em cima do nosso projeto. Vim propriedades. Para poder editar os linkers. Então. Isso aqui a gente já fez o primeiro vídeo. Project Build Options. Então vamos lá em linker. E aqui a gente vai adicionar todos aqueles itens que a gente adicionou no outro. Que vai ser L. Menos L. In G W. 32. Isso é porque é um novo projeto. No projeto de vocês vocês só vão adicionar na frente de tudo isso aqui. Como o meu é um novo. Então. Para mim eu tenho que adicionar aqui. SDL main. Menos L. SDL. Menos L. OpenGL. 32. Eita. OpenGL. 32. Menos L. Glue. 32. E menos L. SDL. O nosso image. Então. Para vocês. Que. Já estão com o projeto pronto. E vão trabalhar em cima dele. Vocês vão entrar no linker. E vão só adicionar esse último. Essa última pedacinho aqui. Certo. Depois de feito isso. Pode clicar no OK. Nas duas janelas. E o nosso. Os nossos linkers estão prontos. Então vamos. Para a parte legal. Digitar. Então vamos lá. Include. SDL. H. Vocês já estão cansados de fazer isso. Include. Novamente. O nosso SDL. OpenGL. Eita. SDL. E agora. O nosso. Include. SDL. Image. H. Para variar. Né. Desele. Bom galera. Eu já preenchi aqui. Do jeito que todo mundo sabe. Como é que faz. Então. Preenchem aí. Nos seus também. Dessa forma. Só fiz para. Para adiantar um pouco. Depois de preenchido. Vamos executar. Para ver o que é dar. Isso aqui. É o que aconteceu daquela primeira vez. Quando a gente. Precisou colocar o DLL junto. Da pasta do projeto. Então vamos lá fora de novo. Na nossa pasta. Do. SDL. No caso. Na nossa pasta da área de trabalho SDL. E aqui. A gente vai. Na nossa pasta do projeto. E dentro de. BIM. Certo. Debug. O executável. Vocês vão copiar. Todo mundo aqui. Todas essas DLLs. Para colocar lá. Eu não vou pegar tudo. Porque. Eu vou copiar. Só. A. JPEG. SDL. E if. Eu não vou pegar. Mas também não. Porque eu não vou usar essa. A gente vai usar. Só o PNG. No nosso projeto. Esse Zlib. Aqui também. É bom colocar ele. Então. Vocês vão. Copiar. E aqui. Vamos. Colar. Certo. Cola todo mundo junto. Do. Da pasta do projeto. Então. Vamos lá. Tentar executar de novo. Mais uma vez. Funcionou. Sem problema. Bom. Nosso arquivo já rodou. Normalmente. Então. Quando. Só para finalizar. Quando for colocar as imagens. Vocês vão ter que colocar as imagens. Aqui junto com o CPP. Certo. E caso na hora da execução. Dê algum erro. Vocês colocam. Aqui dentro. Junto com o nosso. IxR. Do projeto. Bom. Para o Windows. É somente isso. Já está funcionando. Eu não vou salvar aqui. Tá bom. E agora. Vamos para o Linux. Beleza. Então. Partiu. E aí. E aí. E aí. E aí. Obrigado.